Programa Nacional Sexta Básica em preço a Asliu, compara o preço Baibain e Mercado. Também beneficiaram Sexta Básica, se a folha foi no coitado, para o Governo Timor-Leste, não decidir programar. Também lhe analisar, não estudar o lucro, mas o que implementa o programa. Rodrigo Gasta Ostan Rabocor, não recupera a companhia se a bolsa. Essa companhia, foi uma caminhada, não é preço, não é? Aplausos Se Mittem do Orto, o governo não vai para baixo. O governo é muito contribuinte. O governo tem que heraria de renda. O governo da academia, tem que se integrar. O governo do orto 1 dólar, ele fica 2 dólares ekaa. O governo do orto 2 dólar, o saifa é 5 dólares. Não isso, não isso. Essa é a minha renda. O governo é 12 dólares, mas o governo tem que ser 20 dólares. O governo não vai para baixo. O governo do ouro é 1 dólar, isso é uma investida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL